Música Beleza galera Bom dia pra vocês aí que nos assistem Estamos aqui na beira da praia aqui de Maceió Olha o galera Ficando essa avenida lá por aqui acima Os turistas já estão ali, chegando na praia Tá amanhecendo o dia galera Quero mandar um forte abraçar aí pra irmão David E a paz do Senhor Jesus Estão por aqui fazendo mais um episódio Um belo amanhecer Do dia aqui na Capital Alagoana Maceió O horário tá bom né Só que já tá Bem escuro ainda Nós vamos aqui Firme e forte Na presença do Senhor Palavra do Senhor diz lá no Sábado 37 versículo 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Amém Então vamos por aqui Fazer um descarregamento Em busca de um carregamento Aqui no interior de Alagoas Isso aí é o que Será que é alguma coisa Aqui tem a entrada do Rei Pelé Aí nesse painel aí Entrada do Rei Pelé aqui no famoso trapixão Já entrei aqui várias vezes Navios vão falar dentro do mar O gato tá fazendo caminhada aí E aí E aí E aí E aí Já sai se pica assambrão logo aí Muito bonito o amanhecer aqui em Maceió, já deu uma chuvadinha Lá está o Porto do Navia Aqui não perde nada galera, aqui filma tudo aí viu Como vocês sabem ainda Porque tudo que é bonito é para se mostrar Deus abençoe a cada um de vocês aí inscritos no canal Se dê paz, saúde, amor e alegria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aí é o Porto do Navia Vamos lá 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 A Páscoa Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Pega essa principal aí, do navio. Então, vamos lá. Vamos lá. Pois é galera, aqui é o G Barbosa, Estela Mares, Estela Mares, aqui no bairro de Maceió, Estela Mares. 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 Estela Mares.